Tava eu e o Iago, comem de rola em Itacoati Bruto Varas, sapequinha, doida pra entrar na vara LT já muito louco, deu um papo nas amigas Quando eu fui perceber, tava formada a putaria Aí sim que começa os trabalhos, aí sim, nós catuca nós Do nada chegou o 2R e ele já gritou de longe Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, pudeu! Deixa a porrada estancar Catuca, 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 é lar no clima Catuca, 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 é lar no clima Catuca, 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 é lar no clima Aí sim, que acontece os trabalhos, aí sim, nós catuca, novinha Catuca, 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 é lar no clima Aí sim, que acontece os trabalhos, aí sim, nós catuca, novinha Catuca, 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 é lar no clima Esse é o JC Sheik Isso a Globo não gosta Tava eu e o Iago Come de rola em Taquatinha Bruto Varas, sapequinha Doida pra entrar na vara LT já muito louco Deu um papo nas amigas Quando eu fui perceber Tava formada a putaria Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nós catuca nós Do nada chegou o 2R E ele já gritou de longe Quando nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca E se um dia babar Fudeu! Deixa a porrada estancar Catuca, catuca Catuca é lar no clima Catuca, catuca Catuca é lar no clima Catuca, catuca Catuca é lar no clima Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nós catuca novinha Catuca, catuca Catuca é lar no clima Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nós catuca novinha Catuca, catuca Catuca é lar no clima JC Sheik da Rádio Mandela Pra mim que é o masquinha Ganado Ei JC Sheik Tirou onda Merece camisa 10 Seu puto Tira, tira, tira Tira, tira Tira Tira